Eu tô bem de lado, com a peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Ela é de patura, assurta, quando eu tô bem de lado Eu tô bem de lado, com a peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Não sei quando ela pede, eu vou tapar nessa puta Ela sabe que eu sou flex, eles foram tipo Tex Play de gênero, eu sou Dexter, Maxis Nerd, eu sou Hashtag Outro nímulo, eu sou High Tech, esse play do fim so fast Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me Ela é de patura, assurta, quando eu tô bem de lado Com a peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Ela é de patura, assurta, quando eu tô bem de lado Com a peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Não sei quando ela pede, eu vou tapar nessa puta Ela sabe que eu sou flex, eles foram tipo Tex Play de gênero, eu sou Dexter, Maxis Nerd, eu sou Hashtag Outro nímulo, eu sou High Tech, esse play do fim so fast Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me Ela é de patura, assurta, quando eu tô bem de lado Tô com a peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Eu tô com o peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura Preciosa minha chauri, nunca chamo ela de puta Eu tô com o peça na cintura Esses menores tão sem limite, tá com bala na abertura O Brasil já me achou que nunca sou ela de tudo Eu sou quando ela pediu até para saber